Sobre a sua pessoa e também sobre como foram os dias que antecederam essa sua visita de hoje aqui ao nosso programa. Interessante, Edson, você perguntando e abordando aqui a questão da contra-revolução, da tentativa de implantação do comunismo e a contra-revolução que aconteceu no Brasil, eu tive o privilégio de iniciar minha carreira policial militar ainda no governo militar, em 1981, e pude verificar pessoalmente como foi o governo militar no Brasil. Então o que se conta em alguns livros que são colocados no mercado é muita mentira. Olha, o governo militar no Brasil foi a muito bonzinho, porque se tivesse sido rigoroso, como muitos aí mentem dizendo que foi muito rigoroso, muitos que acabaram ocupando o cargo aí no poder legislativo, executivo, nas esferas municipal, estadual e federal, não estariam aí para contar a história. Essa é que é a verdade. Se houve algum excesso daquela época, hoje também é excesso. Excessos são próprios do ser humano. E aí não importa se é militar ou se é civil. Então, aconteceram excessos? Aconteceram, mas ainda hoje acontecem. E eu quero aqui render as minhas homenagens ao governo militar, que esteve à frente da nação brasileira, de 64 até 1985. Porque durante todo esse período aí, de 81 até 93, eu fui policial militar. Então, quando houve a transição do regime militar para o governo civil, eu estava na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Então, eu sou testemunha viva do que aconteceu em nosso país. Mas, sobre a minha pessoa, delegado federal Rui Silva, eu sou um homem de origem muito simples. Nasci no Morro das Pedras, nasci de criado no Morro das Pedras, passei por muitas experiências, todo tipo de experiência que possa passar, uma criança, um adolescente, um jovem, nascido numa comunidade, no Morro das Pedras, conforme é o meu caso, eu passei por essas experiências. Aos 21 anos, me tornei policial militar, depois passei pelo Tribunal de Justiça, procurador do município de Belo Horizonte. Em 97, entrei para a Polícia Federal, cargo que permaneci na ativa até 2013, quando me aposentei. De lá para cá, venho advogando e militando aí na política para transformar a nossa cidade e o nosso país. O nosso país é um país abençoado por Deus, assim como é o município de Governador Valadás. E essa é a nossa missão, nossa missão de vida, transformar a realidade, fazer com que tudo aquilo que Deus nos deu, a gente possa cuidar bem e, de certa forma, contribuir para que haja menos injustiças em nossa cidade. Porque, eu costumo dizer o seguinte, Governador Valadás, que é o nosso caso, não padece de forma alguma por falta de recursos. Recursos a gente tem de sobra. A gente padece em razão de uma administração pública comprometida com um erro, com um mal. Na verdade, volto a dizer, o que a gente tem não é uma administração pública, não é um governo. A gente tem uma organização criminosa à frente do governo municipal. E como combatir o crime, ao longo de muitos anos, tanto como policial militar, tanto como policial federal, essa é mais uma missão nossa. Acabar com essa máfia político-administrativa, da qual faz parte políticos, mas também empresários, seja banida de uma vez por toda de Governador Valadás. É a nossa missão. Doutor Rui, o senhor disse que é nascido na comunidade Morro das Pedras em Belo Horizonte, é isso? Exatamente. Eu nasci com muito orgulho no Morro das Pedras em Belo Horizonte, uma favela. Então, nesse caso, o senhor é uma vítima da sociedade que hoje se candidata, se lança como pré-candidato a prefeito em uma cidade de 300 mil habitantes. Na verdade... Aquela história de que favelado, de que quem nasce em favela já nasce com o destino traçado, que é uma vítima da sociedade, que o destino é o crime, de repente, em tempos muito mais difíceis, o senhor entrou para as Forças Armadas, para a Polícia Militar, de repente, o senhor passou para a Polícia Federal, hoje o senhor está aqui, depois de 30 anos de serviços prestados, o senhor está aqui como pré-candidato a prefeito de uma cidade de 300 mil habitantes, contradizendo tudo aquilo que a esquerda prega país afora? Não, na verdade, o que eu digo é o seguinte, eu não sou vítima de nada, não sou vítima, o que eu tenho é que agradecer muito por tudo que Deus me permitiu passar assim em termos de experiências, eu não conheci meu pai, a minha mãe era uma senhora, a minha heroína, a minha mãe e a minha heroína, não é? É analfabeta em relação às letras, mas quanto à questão de experiência de vida, era uma senhora letrada, era uma professora, uma doutora, passei por, como já disse, passei por tantas experiências, mas o que leva as pessoas a conseguir alguma coisa na vida é o interesse, não é? Qualquer um de nós, o Ellison, amigos, todos nós somos capazes, desde que a gente estabeleça os nossos objetivos e lute para alcançá-los. É o que acontece conosco aqui nesse momento, a gente está como pré-candidato a prefeito de governador Valadares, como você bem lembrou, e a gente tem um objetivo, não é? O objetivo eleitoral de ser vitorioso nas eleições, para cumprir uma missão em governador Valadares, não é? promover justiça social, banir de governador Valadares a corrupção e alavancar o desenvolvimento em governador Valadares. Tudo isso é possível, isso está nas nossas mãos, basta que a gente trabalhe com força e busque esse objetivo com toda a nossa disposição. Sobre ser vítima da sociedade, foi uma ironia, em razão de o fato de a esquerda dizer que quem nasce em favela já nasce sendo vítima da sociedade, e já nasce com destino traçado. Então, o senhor quebra totalmente esse discurso, porque de repente o senhor nasceu em uma das comunidades mais violentas de governador Valadares, diga-se de passagem, que é o Morro das Pedras, e de repente o senhor está aqui 300 quilômetros... Oi? Belo Horizonte. É, de Belo Horizonte, desculpa. Belo Horizonte. Uma das comunidades mais violentas de Belo Horizonte, diga-se de passagem, hoje o senhor está aqui em uma cidade de 300 quilômetros de distância, concorrendo a uma prefeitura numa cidade de 300 quilômetros. Na verdade, Juésio, o que as pessoas precisam é de oportunidade. É como eu costumo dizer, Deus me permitiu passar por todas essas experiências, eu creio que eu fui sendo preparado ao longo do tempo para estar aqui hoje nessa condição de pré-candidato a prefeito de governador Valadares. Como você disse, uma cidade, um município de quase 300 mil habitantes. Eu fui sendo preparado. não há algo que aconteça em nossa vida por acaso. Tudo tem um propósito. Nós somos cristãos, nós cremos em Deus e cremos que Deus está no controle da nossa vida. Se Ele está no controle, tudo que acontece tem um propósito. E eu posso ver isso com muita clareza que muitas experiências que eu passei por elas estão sendo úteis no dia de hoje em relação ao propósito nosso, a esse objetivo nosso de alcançarmos a prefeitura de governador Valadares para cumprir a missão de transformar essa cidade para muito melhor e o povo ser muito mais feliz. Doutor Rui, voltando...